Bem-vindos ao Hiperdrive de hoje, mais uma vez estou ao lado do meu amigo Lode para falar sobre um boato um tanto quanto estranho. Henriquevel será o novo Wolverine? A gente vai discutir isso agora. Nesta semana nós recebemos a notícia que Érico Borgo deixará o Omelete, mas nesta sexta-feira, às 16 horas, vai ter a live com uma homenagem para ele. É a última live de Érico Borgo, então fica ligado no canal do Omelete. Já assina, se inscreve no canal, ativa o sininho e também fica acompanhando porque a gente vai fazer muita homenagem para ele aí. Vamos lá, Lode, o que aconteceu? O site Just Jared soltou um rumor que o Henriquevel estaria em negociações para viver o Wolverine no MCU. E a estreia dele, acima de tudo, seria em Capitã Marvel 2, antes de aparecer qualquer outro X-Men. E vale lembrar que eu vi isso no Twitter, ele estava até no Trend Topics do Twitter, a galera colocando lá Henriquevel como Wolverine. Eu particularmente acho estranho e acho meio nada a ver. Bom, é, nada a ver mesmo porque a Capitã Marvel ainda não tem um roteiro definido. Exatamente. Você lembra de alguma história em que ela e o Wolverine tem alguma relação? Porque eu não lembro. É, o Wolverine é um personagem que eu falo que muitas vezes ele é aquele cara, não seria um tapa-buraco, mas ele trabalha com tudo. Vira e mexe, ele está em todas as X-Men, às vezes ele está lá nos Vingadores também, ele está na revista solo dele, ele é o cara que mais trabalha. Então já tem histórias que ele fez alguma coisa junto com a Capitã Marvel, mas eu acho que ficaria meio fora, porque seria o personagem caindo muito do nada no universo do MCU. Eu acharia mais legal se de repente eles colocassem na série da WandaVision que vai sair, ou até mesmo alguma coisa com o Hulk, que nem foi a primeira aparição dele nos quadrinhos, ele enfrentando ali o Hulk. Isso seria maneiro. Eu acho que faz muito mais sentido você introduzir esse personagem que é tão grande, tão gigante nas telas, pra começar no WandaVision, é um lugar legal por conta da relação com a Dinastia M e tal. E também eu acho que a série da She-Hulk, que já falaram que o Hulk vai ter uma participação, seria uma ótima oportunidade pra você colocar ali o Wolverine. Tipo, olha, ele começou como um vilão do Hulk e tal, um antagonista, um cara que foi caçar ali, e de repente ele vira essa coisa maior do que tudo, né? É, e todo mundo tá ansioso pra ver os X-Men nesse novo universo do MCU, né? Que vai lembrar que tem gravações do Nick Fury, que era uma fala dele já introduzindo ali Homem-Aranha, e os X-Men também, né? Lá no Homem de Ferro 1, lá atrás, é uma cena pós-crédito deletada lá de trás. Então você vê que a Feige já tava querendo, só que na época não podia por causa de contratos, né? E agora que, já que eles tão com a Fox ali, né, já vai ter o Deadpool, que seria um ótimo caminho também pra introduzir o personagem, né? Já que ele já tem um quebra, esse negócio de viagem no tempo, essas coisas, eu acho que seria legal já introduzir ali pelo universo do Deadpool também. É, nós temos várias opções pra colocar o Wolverine no universo Marvel, que não seja pela Capitão Marvel 2, que eu acho que ficaria bem jogado. Ainda mais que ela tá muito mais no lance espacial. É, fora, é outro rolê, o Wolverine, ele tem que ser aqui na Terra. Sim, tem que começar esses negócios dos mutantes, ainda mais que a gente tem os Skrulls também agora infiltrados na Terra, dá pra brincar com esse negócio também, que nos quadrinhos aconteceram bastante, eles ali com o Quarteto Fantástico, sabe? Eu acho que seria legal. Dá pra expandir, cara, pra muito gato, só não vai pro espaço com o Capitão Marvel, que eu acho que ficaria meio furado. Exatamente. Agora, qual que é o outro detalhe que chamou muito a nossa atenção? O Henry Cavill, a última vez que teve uma montagem dele, ele ganhou o papel. O Boss Logic, que é muito conhecido pelas montagens dele, ele fez uma montagem do Henry Cavill como o protagonista do The Witcher, e de repente, ele virou o protagonista de The Witcher. Pois é, e é esse cara que só é... Exato. Eu não curto muito a ideia dele como Wolverine, primeiro que não adianta nem a gente ir pelo fator da altura, né? Porque o Hugh Jackman, ele era alto, só que ali nos filmes eles davam aquela proporção de câmera, né? Acho que ele tem mais de 1,80m o Hugh Jackman. É, o Hugh Jackman sim. Então o Henry Cavill também, ele já é um pouco mais alto. É, ele já é grandão e tal, mas o Boss Logic fez a montagem que você tá vendo aí na sua tela, e ficou uma montagem interessante, não ficou uma montagem nada absurda, eu fiquei até... Ele tá aí, acho que é meio arma-x, que ele não tá com uniforme nem nada, né? Exato, é meio arma-x e tal. O Henry Cavill é peludo, que já é um plus positivo, porque o Wolverine, o meu Wolverine, ele é baixinho, peludo e estranho. Tipo assim, o Henry Cavill ainda é muito bonito pro Wolverine, mas o meu Wolverine dos sonhos, ele tem que ser um cara que, tipo, ele tem que ser uma bola de pelo de músculo, pelo menos. Sabe o ator que me vem na cabeça que eu acharia legal como o Wolverine, que eu acho que a galera vai até zoar e dar risada? Aquele que fez uma cilada para Roger Rabbit. Porque não é... O Bob Hoskins. Isso, não é porque... Eu acho que ele morreu, não foi? Foi, ele faleceu já. Ele faleceu. Não é porque o ator, às vezes, é muito parecido, que quer dizer que ele vai combinar com o uniforme. E ele, por ser baixinho e estranho, eu acho que seria engraçado. No mínimo seria engraçado. No mínimo engraçado, mas é que assim, né? Uma coisa que eu já conversei com algumas pessoas, tipo, infelizmente a gente tem que considerar que, bom, o Wolverine é um protagonista. Sim. Vai ter que ser um cara, eventualmente, mais bonitão e tal, pra chamar público. Marrento. O Hugh Jackman era bonitão. E aí o Henry Cavill se encaixaria. Eu queria o Taron Edgerton, pelo menos o Taron Edgerton é baixinho. Sim. Sabe? Ele já mostrou que ele pode ser forte, que ele pode ser gordinho, que ele pode ser um pouquinho de tudo. Mas eu gostaria que ele fosse, pelo menos, pequeno. O Henry Cavill é enorme. É, e vale lembrar que vai ter a reformação de uniforme, então seria muito bom ver o uniforme clássico amarelo nessa fase. Eu ia amar ver se o Wolverine com aquele uniforme amarelo, que aparece numa cena pós-crédito em alguns X-Men na marinha. É, e um dos X-Men aparece com o Wolverine abrindo, assim, é uma cena deletada também. Ia ser muito massa ver já nessa reformação nova que eles vão fazer. É, eu não sei, eu acho que o Henry Cavill não toparia essa loucura também, porque... Mas, ó, ele não seria o primeiro cara da DC a trocar a DC pela Marvel. É, é verdade. Tipo, Ryan Reynolds é o maior case de sucesso que nós temos aí. Mas também na DC, né, ele caiu num buraco ali na lateral verde. Ele caiu num buraco horroroso, né, horroroso. O Henry Cavill, pelo menos, tá aí como Superman, né, aí a gente ia ver a Marvel comprando a DC. É, não, aí a gente já entra num outro boato maluco, né. Não, mas não seria o primeiro ator a fazer isso. Nós tivemos outros casos de Marvel pra DC e de DC pra Marvel, mas aí seria um caso icônico, né, porque é o Superman, né, o próprio Batman já foi pra Marvel. Exatamente. O nosso querido Michael Keaton já foi pro MCU junto com o Abutre, né. Ah, como o Ben Affleck também, né, que fez uma... É, o Ben Affleck foi o Demolidor e depois virou o Batman. Olha aí, olha aí. É, agora, mas eu acho que é mais icônico porque ele vai fazer dois caras extremamente icônicos, né, porque você tem, por exemplo, o Michael Keaton, ele foi o Batman e ele foi o Abutre. Abutre, agora. Porque, assim, é um vilão. Agora você tem o cara que é o Wolverine, que foi uma bandeira da Marvel por muitos anos. Sim. E o cara que foi o Superman, que é a bandeira da DC. Imagina o liquidinho desse cara, mano. Né? Caraca. Caraca, cara, no currículo, Wolverine e Superman. Truca eu ou não? Muito bom, muito bom. Bom, olha, eu também não sou a favor desse acontecimento, mas vamos temer, porque a última vez que o Boas Lógicas fez uma montagem do Henry Cavill, ele conseguiu o emprego. Eu espero que... Vamos aguardar, vamos ver mais anúncios dessa fase 4 aí que vai vir, o que tem pra gente esperar, os universos... Vai ter Blade. Vai ter Blade. Então pode expandir pra muitas coisas legais aí esse universo. Então, ó, de primeiro, assim, de primeiras impressões nossas, não! Não. Não, por favor, não. Vamos contra, não faça esse Wolverine ser o Henry Cavill, deixa ele como Superman, foi legal, agora ele já tá como The Witcher. É, o cara já tem muito trabalho, cara. Muito trabalho, vai fazer uma série, a série vai ter um monte de temporada. É. É, então, ele tá trabalhando, tá bem. Vamos pegar uns atores um pouco desconhecidos, assim, ou até mesmo conhecidos, como o Fábio citou, e dar um trabalho pra galera aí fazer o universo legal. Então, vamos divulgar isso daí. Agora, ele também apareceu em Capitã Marvel, também não. Não, não. Tem outras opções muito mais interessantes pra aparecer o Wolverine. Se bem que tem uns desfechos ainda pra rolar, né, já que o Nick Fury tava de férias, tem muita... O que que ele tava fazendo? Vai que ele... Ah, eu trouxe um mutante aí da Terra, aí joga o Wolverine em algum lugar, que nem você falou, né? É. É o maior trabalhador dos quadrinhos. E é, cara, o cara tá em Vingadores, Novos Vingadores, tá nas fases dos X-Men, que tem uma nova fase, e a Marvel também tá tentando trazer de volta Quarteto Fantástico e X-Men numa linguagem pra galera nova, então... É, então, eu acho um Quarteto Fantástico que se encaixaria muito melhor em Capitão Marvel 2 do que o próprio Wolverine. Eu também acho. Então, vamos, vamos esperar, vamos aguardar. Nossa... Nosso veredito aqui sobre tudo isso é não! Não. Por favor, não, Marvel. Mas diz aqui nos comentários o que você acha do Henry Cavill como Wolverine. Vamos botar a imagem dele aí de novo pra você dar uma olhada. Gostou? Diz aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho pra receber todas as unidades do Omelete. Valeu? Beijo. Você gostou, Fábio? Não, não. Não, quer fazer de novo? Não, eu odiei tudo. A gente faz de novo. Ele sempre tá péssimo, é impressionante.